O casamento é uma das etapas mais importantes na vida de um casal. Simboliza a união de duas pessoas que se amam, a formação de uma família e o início de uma longa jornada que envolve paciência, coragem e, sobretudo, companheirismo. Culturalmente, o começo dessa trajetória é marcado por uma cerimônia e, em seguida, de festas. Celebrações essas que eternizam momentos. Mas o que fazer quando os planos são interrompidos pela pandemia da Covid-19? Juntos há quatro anos, Amanda e Tiago decidiram adiar o evento até que ele possa ser realizado conforme manda a tradição. A gente ficou noiva e, daí em diante, começaram os preparativos do casamento. Eu escolhi uma data junto com uma amiga, que era a data do dia 10 de 10 de 2020, que eu falei, cara, essa data é marcante, é essa daí que vai ter que ser. E aí a gente começou a se organizar, comecei a contratar a cerimonialista, começamos a olhar locais. A gente, no carnaval, que ele tem um comércio, a gente trabalhou nesse carnaval de 2020 para juntar esse dinheiro, para poder dar entrada nas outras coisas que seriam um custo maior e tal. E aí, logo depois, veio a pandemia, assim, veio o carnaval, depois de 15 dias, veio e começou a fechar as coisas, fechar, fechar, fechar. E a gente se viu, assim, E agora, vamos fazer o quê? Final de junho, nós tomamos a decisão de adiar o casamento. Mas que nós iríamos manter o casamento no civil, porque a gente não sabia quanto tempo iria isso durar. E, assim, a gente precisava romper essa parte da nossa vida para a gente começar a ter outras questões, né? Familiar mesmo, de vida. Foi quando a gente adiou o casamento, né? E aí, tiramos do dia 10 do 10 e marcamos para o dia 22 do 5, que seria a nossa segunda data. Enfim, em outubro, na semana do nosso casamento, o civil abriu o comércio e abriu a festa. A gente pegou e fez um jantar, assim, para convidar os padrinhos, né? Porque aí eu já estava com os convites, já tinha mandado fazer os convites, já tinha feito muita coisa, já caixinha com a entrega dos convites dos padrinhos e tal. Então, a gente fez um jantar para os padrinhos e os pais. Né? Assim, uma coisa pequena, mesmo só para entregar e para a gente tentar se preservar. Porque, por mais que estava abrindo o comércio e as coisas, mas ainda assim a gente vivia nesse período de transição da pandemia. Mas estava mais tranquilo. E aí, agora, esse baque de novo, né? Porque aí a gente já casou, casamos em outubro, entramos para dentro da casa, né? Que era para a gente reformar. A gente não reformou. Compramos o básico do básico, porque também não adianta comprar muita coisa, não andar a fazer móveis, nada. Se a gente tem essa intenção de reformar a casa, então a gente está aguardando para saber como que as coisas vão proceder. Enquanto isso, a gente continua pagando as coisas no casamento, mas com mais calma, porque com medo também de algum fornecedor quebrar, que é uma coisa que pode acontecer. Cancelar o tão sonhado dia do sim não é uma tarefa fácil. Ainda mais porque ela depende de planejamento, custos e apego emocional. Diante de tantas incertezas quanto ao futuro, e para dar seguimento aos projetos que dependem da conclusão dessa etapa, existem aqueles que optam por manter a cerimônia. Como é o caso de Bruna e Washington. Em março, dias antes do decreto de quarentena no Espírito Santo, os dois conseguiram confirmar perante a Deus e aos convidados a decisão de se unirem em matrimônio. Meu casamento ficou em 217 convidados no dia da festa, só que eu tive que me planejar novamente. Antes ninguém tinha o critério de colocar um álcool em um cerimonial ou comprar máscara para convidados que realmente sempre tem pessoas que esquecem de levar máscara ou até mesmo acham que não é necessário. Então eu tive que comprar 100 máscaras para deixar na portaria, para caso precisasse, né? E a dona do cerimonial também tinha uma outra caixa com 50 máscaras. Então disponibilizei máscaras, álcool em gel nas mesas dos convidados. Eu até comprei frascos de 60 ml, coloquei dois frascos de 60 ml em cada mesa de convidado. E essa foi a minha preocupação. E graças a Deus deu tudo certo também, né? Porque se eu não tivesse casado no dia 7 de março, haveria outro decreto. Então sabe Deus quando eu iria conseguir casar. O local é aberto, é um sítio, né? Então a cerimônia foi um local aberto. Às mesas eu também conversei com a decoradora para colocar o espaçamento entre as mesas dos convidados. Onde também, porque tinha roda de boteco, né? Então lá eu também pedi para colocar álcool em gel, né? Para a pessoa quando for pegar algum prato, alguma coisa, poder higienizar a mão. E todos os locais lá do cerimonial tinham disponibilizado álcool, né? Que é muito importante. E na entrada também esqueci de falar. Eles estavam medindo a temperatura dos convidados. A cerimonialista Andressa Mescher explica como é possível organizar um casamento na pandemia garantindo a segurança dos convidados e a manutenção do emprego dos trabalhadores que dependem desses eventos. A mudança tem sido de uma forma geral primeiro na contratação do local para locais mais abertos, mais arejados para que haja espaço para todos que haja conforto e segurança. A gente tem trabalhado com uma questão de abordagem mesmo receber as pessoas, fazer exigência do uso de máscara do uso da higienização, né? E a gente coloca as mesas e as cadeiras com espaço adequado e o uso da máscara constante principalmente nas equipes em equipe, garçons, né? Fotógrafos, a gente tem esse cuidado também de não se tocar também, de não se abraçar. As fotos a gente tem reduzido também para evitar essa questão da aglomeração. Então tem feito vários cortes principalmente também na redução de convidados também. sempre mais assim, focando na família. Eu tive eventos que teve que reduzir assim 100 pessoas, 150 pessoas. As pessoas não têm a dimensão de quantas pessoas de certa forma necessitam desse setor. É um setor que movimenta muito, né? Muita coisa. A economia, de certa forma, né? É turismo, né? Então a gente observa muito essa preocupação e essa necessidade de trabalho e de uma reorganização para que continue a demanda. Porque há sempre demanda, né? E a gente tem que se adequar sim, a gente tem que ser adequado. Obrigado.